Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago da Capitaliza. Estou aqui hoje com vocês para dar início ao nosso curso introdutório de renda fixa. A gente vai passar por alguns conceitos, explicar como é que funciona a renda fixa, explicar como é que funciona o CDB, tesouro direto e assim por diante, um contexto mais prático. A gente quer mostrar na prática como funciona para eu escolher os títulos, qual a diferença entre eles, quais são os riscos, quais são os retornos de cada um deles. Iniciando aqui então, dando só um conceito do que é renda fixa, qualquer tipo de investimento possui remuneração paga em intervalos e condições pré-estabelecidas. Eu empresto meu dinheiro para o banco, para o governo ou para uma empresa e recebo juros em função desse meu empréstimo. O banco pode pegar meu dinheiro para emprestar, a empresa pode pegar para investir e o governo também pode pegar para investir esse dinheiro. Quais são os conceitos importantes que eu tenho que entender dos indexadores? O que significa? O que significa? Quanto eu vou ganhar na renda fixa? Existem os títulos pré-fixados, que eu vou comentar depois, que já vem com uma taxa pré-determinada, mas a maioria dos títulos, eles são indexados a uma dessas taxas aqui. A primeira delas é o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é o título emitido para os bancos como forma de captação ou aplicação dos recursos excedentes. O IPCA, que é a inflação oficial no Brasil, ela é medida pelo IBGE e reflete o custo da vida para famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. O IGPM, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, que é o índice que reflete a variação dos preços de mercado, basicamente ele é usado também para a correção dos aluguéis. E a taxa Selic, que é o Copom do Banco Central que define, que é o governo que vai dizer quanto ele vai pagar de juros quando a gente pega dinheiro emprestado com ele. Coloca dinheiro nos títulos públicos, normalmente através do Tesouro Direto. Então é bem importante que a gente entenda esses conceitos, depois eu vou mostrar na prática. Mas esses são os principais indexadores, normalmente o meu título de renda fixa vai estar indexado a algum deles. Então os tipos de rentabilidade, existe a pré-fixada e a pós-fixada. Na pré-fixada é aquele que eu vou receber exatamente quanto eu contratei. Então se eu comprei um CDB com resgate em 36 meses, pagando 18,5% ao ano, eu vou receber sempre 18,5% até o vencimento. Cara, essa taxa aqui está um pouco elevada, se a gente pegar quanto está pagando atualmente, estou falando aqui no final de 2017, mas aí há dois anos atrás as taxas estavam bem gordas, né? Foi quando eu tinha montado essa apresentação. Mas o importante aqui é a gente fixar isso. No pré-fixada eu sei exatamente aquilo que eu vou receber. Já na pós-fixada, quais são as mais comuns? Primeiro, atrelados ao CDI, que eu posso receber um percentual do CDI, CDI mais alguma coisa, CDI mais um, CDI mais dois, mas o mais normal é um percentual do CDI. Então quando compramos um título atrelado ao CDI, nosso ganho vai variar de acordo com os juros. Quanto mais os juros subir, eu ganho. Quanto mais os juros subir, eu ganho menos, mas eu sempre ganho. Então exemplo, se eu comprar um CDB que paga 102% do CDI, isso que significa que a gente vai receber sempre 102% do valor de referência. Então se o CDI tiver 14% ao ano, a gente vai receber 14,28%, que seria 14% vezes 102%. Ah, eu vou receber 14,28% ao ano só se o CDI for o mesmo. O CDI varia também. Quanto mais cair a taxa de juros, mais cai o CDI. Quanto mais subir a taxa de juros, mais sobe o CDI. Vai depender também do dia de dias úteis que tem no mês. Em fevereiro, normalmente o CDI vai dar um pouquinho mais baixo do que em março. Então, o importante é, eu estou travando o meu percentual do CDI. Acontece o que acontecer, eu vou ganhar sempre 102% da taxa que tiver o CDI. Eu contratenho o CDI pagando 110% e o CDI estiver pagando 1%, eu vou receber 1,10% naquele mês. Claro, se o CDI continuar o mesmo durante o ano, eu vou ganhar sempre a mesma taxa. E também aqueles que são atrelados à inflação, que são bastante comuns. O que acontece nesse caso aqui? Normalmente ele paga IPCA mais alguma coisa. E GPM tem poucos títulos, tem alguns CRIs, CRAs. Antigamente tinham títulos públicos, mas a maioria dos CDBs, dos títulos públicos, às vezes aparece uma LCI e uma LCA, são atreladas ao IPCA mesmo. Então, aqui eu recebo IPCA mais 6, por exemplo. O que significa? Que o meu dinheiro vai ser corrigido pela inflação, eu vou receber mais uma taxa fixa. Obviamente, isso aqui é calculado todos os dias um pouquinho. Isso aqui a gente está só analisando, porque é assim que vem as taxas, paga IPCA mais 6, IPCA mais 7 e assim por diante. Então, eu garanto que eu vou receber sempre um valor já líquido, que a gente chama, uma taxa real, porque a inflação, acontece o que aconteceu, ela vai ser corrigida nessa aplicação. Então, se eu comprei uma aplicação pagando IPCA mais 6, o que significa? Se eu colocar, por exemplo, lá 20 mil reais numa aplicação e deu 10% de inflação no ano, o meu dinheiro vai ser corrigido por esses 10%, e sobre esses 10%, no caso, o meu valor ficaria 22 mil, eu tenho um pagamento de 6%, que é a minha taxa fixa. Então, o que acontece? O que acontecer? Eu vou ganhar o meu dinheiro corrigido mais a taxa fixa que eu contratar. Sempre vai ser IPCA mais 6. Tributos e taxas. Taxas de manutenção. Hoje em dia, a maioria das corretoras, ou mesmo bancos, não tem taxas para manutenção. E é o que a gente brinca. Se tiver alguma ainda que tem, foge. Não tem porquê, não tem nenhum motivo para ter taxas. Existem também os títulos livres de imposto de renda. A gente vai mostrar como é que funciona a questão IOF, imposto de renda. Mas tem títulos como, por exemplo, debêntures incentivadas, LCIs, LCAs, que depois a gente vai ver cada um deles, que não tem imposto de renda. Então, IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, ele incide sempre sobre o rendimento. Isso é outra coisa importante comentar. Não existe imposto sobre prejuízo. É sempre sobre o ganho. E não é sobre o valor todo. É sempre sobre o lucro. Então, IOF, ele é cobrado se o resgate for feito antes de 30 dias e ele é regressível. Então, no primeiro dia, o lucro em cima de 96%, o IOF em cima de 96% do lucro. E a tabela vai regredindo até chegar no 30º dia que eu não tenho mais cobrança de IOF. Então, dependendo da aplicação, não vale a pena colocar num dia para tirar no outro, senão eu vou morrer no IOF. Eu vou ter um lucro muito pequeno. E o Imposto de Renda, que vai depender para aquelas aplicações que têm Imposto de Renda, que vai depender do prazo que eu ficar aplicado. Então, aplicações até 180 dias, o Imposto de Renda é 22,5% sobre o lucro. 181, 360, 20%. 361 a 720, 17,5%. E aplicações acima de 720 dias, o Imposto de Renda cai para 15%, que é a líquida mais baixa do Imposto de Renda. Então, qual é o tripé da renda fixa? O que normalmente a gente olha quando vai investir em renda fixa? Primeiro, a questão da rentabilidade, óbvio, todo mundo quer ganhar bem. A questão da segurança e da liquidez. É bem importante a questão da segurança. Eu tenho que saber quem é, de quem é o título que eu estou comprando, seja ele um CDB, uma LCI, um CRI, um CRA, uma debênture. E a liquidez também, que para mim é um dos fatores mais importantes, que é quando eu vou resgatar o dinheiro. Não adianta eu querer... Normalmente, as aplicações que têm um prazo mais longo pagam uma taxa maior. Não adianta eu querer comprar uma taxa, um produto aí de 3 anos, se o resgate dele é 3 anos, eu vou precisar do dinheiro num mês. Aí pode ser que eu não consiga nem resgatar. Alguns investimentos, como a gente vai ver, têm carência, mas a maioria deles eu só consigo resgatar no vencimento. Então, a rentabilidade, que é o retorno oferido pelo título, deve ser proporcional aos riscos também oferecidos pelo título. Então, a percepção de risco dos grandes bancos quebrar é menor. Então, normalmente, as taxas que os grandes bancos vão pagar também vão ser menores se a gente comparar com o banco médio. Em geral, é um fator predominante na escolha do investidor pessoa física e secundária para investidores institucionais. A gente vai conversar depois a respeito da FGC. O investidor pessoa física tem muito mais liberdade para escolher os investimentos, ele tem muito mais segurança. Imagina um fundo de um bilhão de reais de renda fixa, negociando taxa, ele tem que comprar títulos que realmente não tem nenhum risco de dar um problema. Agora, o investidor pessoa física, por exemplo, que tem a garantia do FGC, que pode diversificar mais, é mais tranquilo para aplicar. E o que seria investidor pessoa física? Às vezes o pessoal... Tá, mas o que é física? O que é institucional? Normalmente, pessoal, o investidor que tem de 10 mil ou até 2 milhões de reais, 3 milhões de reais, ele pode ser considerado pessoa física, que é o que a gente chama, assim, que é o varejo. É o cliente que normalmente ele não tem os melhores produtos no banco, a não ser que ele esteja devendo alguma coisa assim. Então, esse é o cliente que a gente chama o cliente de varejo. Liquidez é a velocidade com que podemos resgatar o investimento e transformar ele em dinheiro. Existem os investimentos com ou sem carência. Por exemplo, tem um investimento que eu tenho que deixar ele até o vencimento, ele tem um vencimento em 36 meses, ele não tem carência e não tem resgate antecipado. Existem aqueles investimentos que eles têm carência. Depois a gente vai ver isso também. Por exemplo, uma LCI, ela tem um vencimento em 2 anos e carência de 90 dias. Então, tem o máximo para ficar com esse título, que é 2 anos, e o mínimo, que é 90 dias. Passou 90 dias, a partir de 90 dias, no dia 91, eu já posso, se eu quiser, resgatar o dinheiro. Se eu não quiser, eu posso aguardar até o vencimento. Segurança, né? Então, qual é o risco que estamos dispostos a correr com determinado investimento? Existem dois riscos principais na renda fixa. O primeiro é o risco de crédito, que é o calote, que é a instituição financeira, ou a empresa, não honrar com o compromisso, não devolver os juros para a gente, e o pior, não devolver o principal, e o risco de mercado, né? Por exemplo, risco de inflação, risco de taxa de juros. Eu comprei uma aplicação atrelada à inflação IPCA, e ela deu deflação, né? O meu dinheiro vai diminuir, tá? Então, assim, cara, é raro isso acontecer, né? Da mesma forma, o taxa de juros cair muito, ou subir demais, enfim, né? Daí tem que ver, aí depende de cada tipo de aplicação. Então, eu tenho risco de crédito e os riscos de mercado. Aqui tem a maioria das, a maioria dos títulos, das instituições que a gente acompanha, elas têm classificação por uma, duas, ou às vezes três, das principais agências de classificação de risco, que é Moods, FIT, Standard & Poor's. Então, quanto mais próximo do A, mais alta é a qualidade. Quanto mais próximo do D, pior, né? Então, D nem aparece. Então, preferencialmente é pegar esses BBB pra cima, tá? Qualidade média, qualidade média alta, alta qualidade, mais alta qualidade. Às vezes tem títulos de bons bancos que não são AAA, mas são AAA, né? E são títulos que eu posso colocar meu dinheiro também. Então, o Fundo Garantidor de Crédito é uma empresa privada, né? financiada por um percentual da movimentação financeiras dos bancos que fazem parte, do FGC, é óbvio, e tem como objetivo o risco de reduzir, tem como objetivo reduzir o risco dos investidores ao aportar recursos em instituições financeiras. recentemente, a gente teve uma alteração na cobertura. Antes era 250 mil por CPF por instituição e não tinha um limite global, tá? Ou seja, se eu tivesse 250 mil em 40 instituições diferentes, eu receberia o meu valor de volta se as 40 quebrassem. E agora, eles aumentaram, eles, na verdade, diminuíram colocando esse teto no valor máximo de 1 milhão de disposição global. Então, a cobertura continua de 250 mil por CPF por instituição, mas o máximo que eu estou segurado é 1 milhão de reais. Lembrando que essa cobertura engloba juros, né? E também o valor do principal. Coloquei 100 mil reais. O meu rendimento foi lá para 120 mil reais a minha aplicação e o banco quebrou, eu recebo de volta os 120 mil reais, tá? Normalmente, eu já vi acontecer alguns casos de serem usados de ser usado o FGC, né? No banco BVA foi o último, acho que foi em 2010 ou 2011, mas normalmente não se chega a usar o FGC, até porque a maioria dos bancos hoje são grandes no país, né? E mesmo os bancos menores e médios têm uma qualidade muito boa. Então, pode acontecer no banco que está com algum problema, diminuir a garantia, o Banco Central intervém, vê um banco maior e compra. E lembrando também que não são todos os títulos que têm FGC e nem por isso eu vou deixar de investir neles. Tem debêntures da Vale do Rio Doce, por exemplo? A Vale do Rio Doce é muito mais sólida que boa parte dos bancos. Tem CRIs, tem CRAs, tem título público que não tem FGC também. Então, não necessariamente a aplicação é ruim porque ela não tem FGC. Obviamente, essas aplicações a gente vai ver mais na frente também. A CETIP que é a integradora do mercado financeiro. Lá na CETIP ficam custodiados os nossos títulos de renda fixa. Então, eu comprei um título de renda fixa por uma corretora. Além de eu conseguir enxergar a minha posição pela corretora, eu posso entrar lá no site da CETIP e também conseguir ver como é que está a minha posição. Então, qual título escolher vai depender muito do perfil, vai depender do prazo, como eu falei que é bem importante, vai depender do valor. O valor já importou mais. Antigamente, tinha que ter alguns títulos que o mínimo era 250 mil, 400, 500. Hoje, a maioria dos títulos tem um valor muito baixo. Obviamente, tem alguns títulos que são para investidores qualificados, ou seja, são aqueles investidores que eles têm que ter mais de um milhão de reais aplicados no mercado financeiro e mesmo assim, normalmente, para esses títulos, mesmo eu precisando ter mais de um milhão para conseguir comprar um título, o valor do título é baixo. Eu tenho que ser investidor qualificado, mas o título é mil reais, dois mil reais. Então, isso deu uma democratizada, não gosto muito dessa palavra, mas deu uma democratizada muito grande nos últimos anos. E o que a gente gosta de usar para fazer um acompanhamento também que é interessante, deixa eu colocar aqui, é o relatório FOCUS, que é um relatório gratuito, eu vou colocar até o link aqui, o link do relatório FOCUS na descrição aqui do vídeo e ele sai todas as semanas. A medição é feita com os principais economistas ou com a maioria dos economistas do mercado, é feita até sexta-feira e sempre na segunda-feira posterior, ele é divulgado. Então, ele diz mais ou menos o que o mercado acha, para onde vai o mercado. a intenção, pessoal, até é legal comentar a respeito dessa questão do relatório FOCUS, chega no final do ano, quem foram os economistas que acertaram, os que erraram, a intenção aqui não é adivinhar, mas fazer projeções. Obviamente, é muito difícil eu falar que o juro vai fechar em 10% o ano, lá em janeiro que ele vai fechar com 10% o ano, você tem um monte de variáveis que a gente nem sabe que vão acontecer. Daqui a pouco, a minha projeção é que os juros fechem com 8% no final de ano e vem uma crise lá fora que ninguém esperava porque deu um atentado terrorista. Como é que uma pessoa vai saber que vai ter isso no início do ano? Então, o relatório FOCUS não quer adivinhar, mas ele mostra bem no curto prazo qual é a expectativa, tanto que à medida que os juros vão caindo, a expectativa das pessoas, por exemplo, vai diminuindo. Então, é uma fotografia bem legal de como está no ano e no próximo ano a perspectiva do mercado. Então, eu tenho aqui, tem uma série de indicadores, mas aqui na tela principal aparece expectativa para 2017 e 2018. Pode ser 2018, 2019, como a gente está aqui em 2017, vai ser 2017. Então, IPCA, IGPM, IGP, taxa de câmbio no final do mês, média, e assim por diante. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a expectativa do IPCA, estava nesse dia aqui 2,78. Aí, tem o comportamento semanal, já é a quinta semana de baixa consecutiva, tem uma semana, quatro semanas, e tem para o outro ano também. Então, eu posso já fazer uma avaliação se é interessante ou não eu comprar um título atrelado ao IPCA. IPCA, a IPCA mais 5, quer dizer que mais ou menos até o ano que vem ele vai me pagar 4, né, 4 mais 5, vai me pagar 9%. Tem aqui taxa de câmbio, PIB, tem a taxa Selic também, que é importante aqui, não vai ter expectativa porque o ano teria que fechar com 7%, mas a expectativa para o outro ano estava 6,75. Então, o relatório Fox é interessante para isso, para eu ter uma noção de como o mercado está enxergando, de como os economistas do mercado estão enxergando as perspectivas de alguns dos indicadores, como a gente viu, que são importantes, o IPCA, o IGPM e também a taxa Selic, tá certo? Por esse vídeo é isso, nos próximos a gente vai comentar detalhes de cada um dos títulos de renda fixa, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem é só entrar em contato com a gente. Um abraço, até mais.